Vitor, essa é uma opção que você tem ainda para vender, que é a opção do apartamento com cozinha americana, mais moderna, mais arrojada. E as outras opções estão acabando. As outras opções eu só tenho a opção normal, que é o dois dormitórios. O family, né? O family e essa que é a opção estúdio. Olha, você vai comprar um dois dormitórios, que você vai morar muito tempo nele, só que você vai escolher a planta. Opção para você no edifício Portofino, aqui na Vila Mariana, para começar perto do metrô Santa Cruz, é isso? Perto do Santa Cruz. Já tem facilidade aí? Facilidade de transporte e a região é bem completa. Quer dizer, você tem uma região completa de supermercados, completa de escolas. Você tem o Shopping Plaza Sul, você tem o Carrefour, você tem o Pastorinho, você tem escolas de primeira linha, como o Liceu Pasteur, como o Arquidiocesano. Quer dizer, a tua região é perfeita. Completa. É a Vila Mariana, todo mundo já conhece, é um bairro muito gostoso. Então, se você quer conhecer o apartamento decorado, ele está aqui esperando você. Duas opções de planta, dois dormitórios com uma suíte. Você tem 60 metros quadrados, você vai escolher a planta tipo estúdio ou então a familiar, certo? Isso. Uma vaga na garagem que você vai escolher. Você escolhe, não é tudo a compra, não tem sorteio. E tem lazer também, Victor? Lazer, piscina aquecida e adulto infantil. Fit Center equipado, que nem na academia, você pode fazer tua ginástica aqui. Ótimo. Sauna completa, playground. Área para churrasqueiras. Área para churrasqueiras. Elevadores vilares. Elevadores vilares, isso é muito importante. Segurança grábia. Segurança grábia. E o wall social, você já muda, já está decorado, prontinho, o piso em granito, inclusive, para você. Ótimo. E também teve a cabo com a NET. Teve a cabo com a NET. A partir de quanto? Vamos lá. A partir de R$ 95 mil à vista. Tem essas duas plantas que a gente falou a partir de R$ 95 mil? Tem, essas duas plantas a partir de R$ 95 mil. À vista. À vista. Se você não quer comprar à vista, nós temos financiamento do Sudaméres até 12 anos. Você pode usar o seu fundo de garantia. Uma entrada facilitada. Facilitada em quantas vezes, quando você fala facilitada? Facilitada. Vem aqui que a gente faz uma proposta para você. É mesmo? Vem. Então, vem para cá de segunda a segunda, das 9 às 19, todos os dias, então, na Rua Jureia 200, Vila Mariana. Essa rua é uma travessa da Rua Santa Cruz. Telefones, Victor. Nós temos dois telefones para vocês. R$ 575-1041 e mais um para facilitar, R$ 539-6056. Edifício Porto Fino.